Eu sou o Bear Grylls e vou mostrar como sobreviver em alguns dos lugares mais perigosos do planeta. Manual de sobrevivência da Casper, agora voltado às pessoas que acabaram de passar na Casper. Saiu a lista e você já sabe se você passou ou não. As pessoas que passaram na Casper provavelmente tiveram em mente essa questão. Passei na Casper e agora? Agora. O que eu vou fazer? Então a gente veio aqui dar dicas pra vocês do que fazer depois de ver o seu nome lá na lista. Não passou? Sério, galera? Mentira, eu vou fazer isso aí! Acordem aí! Primeira coisa, você tem que reunir muitos documentos pra realizar a sua matrícula, certo? Certo. Então fique de olho no site que esses documentos estão listados todos lá pra que você venha no dia com tudo bem completo. Aí você traz essa matrícula que vai ser em novembro, não percam. E aí eu vou te contar uma boa notícia. Em novembro já vai estar rodando uma integração aqui na Casper. Se os veteranos estarão de braços abertos esperando vocês aqui no Quinto Andar, onde você vai conhecer tudo, vai começar a conhecer a galera. Então, meu, uma dica aqui, ó, muito séria. Passou na Casper, posta no Instagram, no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, em tudo. Passei na Casper. Hashtag passei na Casper. Põe capa de Facebook, põe o que você quiser. Porque a integração começa antes, entendeu? Você já começa a conhecer o pessoal, faz o grupo no WhatsApp, o grupo no Face, e aí fica muito mais fácil de vir aqui e aproveitar muito mais. Eu recebo as coisas no WhatsApp, eu já repasso tudo sem nem olhar. O Orkut agora é pago, repasso. E nesse dia na matrícula, não tenha vergonha de falar com as pessoas, com a tua ética, com a bateria, com a torcida, com os seus veteranos e tudo mais. E, inclusive, o que eles podem fazer pra conhecer mais a Casper, Ju? Podem seguir todas as páginas das nossas frentes no Facebook. Também é bem legal, porque lá tem todos os eventos que eles fazem, o conceito de cada frente, então é bem legal. As páginas são a faculdade da Casper Líbero, em primeiro ponto, óbvio. A segunda é Facebook do Homem Pássaro, tá aqui escrito. Facebook da Aguante Rorro, que é a nossa torcida, colhe nos jogos. Facebook da Bateria da Casper, tá aqui também. E a gente tem as entidades também, que é uma pegada mais social, mais cultural, que também é muito legal que vocês participarem. Que é a Frente LGBT da Casper, a Frente Feminista e a Afri Casper. Veja lá no Facebook, tava tudo aqui. E o que mais, Ju? Acho que é isso. Parabéns pra todo mundo que passou. Sejam muito bem-vindos e a gente se vê em fevereiro. Eu vou estar formada, não vou estar mais aqui. Eu vou estar aqui. Mas eu vou vir aqui dar um oi pra vocês. E parabéns novamente.